Comunidade Bairro Sonamnassi, Aldeia Noa Fafo, Sucus, Cunha, sua presidência em Pantemacácero e Cusciambeno, precisa construir ponte para facilitar o movimento do transporte e atempo-údã. Comunidade Bairro Sonamnassi, Feliz Gão Nenhataten, bem-vindo atempo-údã, Comunidade Bairro Sonamnassi, lavela movimenta Bahia Capital, Raiwa, tambalaya ponte Hussinia-Napu, Baswanamnassi, tambalaya comunidade sua autoridade de Raiwa construiu ponte Hidã, onde facilita o movimento da comunidade de Nian. Quando a temporada tempo-údã, a gente enfrenta problemas com ponte, tambalaya reação Nassi, a gente liga ponte, mas também a gente enfrenta quando acontece tempo-údã, a gente tem que ultrapassar a Bahia Capital. Tambalaya parte relevante, se a gente planeja, monta-údã, monta-údã, ponta-údã e arreia Sonamnassi. Onde é que a gente vai ter? Se fiz o cunha domingo 5 de novembro, atempo-údã, a gente apresenta pedido da comunidade Nian, Bairro Autoridade Raiwa, se fiz o cunha, estrada Sonamnassi, muda-údã, estrada regional, nepecobre, nepecobre, suco usita-sai, nos suco lela ufe. O cunha domingo 5 de novembro, asesor-presidente Autoridade Raiwa, Agustino Caetataten, se apresenta pedido construí-ponte, para o presidente Autoridade Raiwa, pela encerre e a plano. O cunha domingo 5 de novembro, o cunha domingo 5 de novembro, a BLE realiza o projeto RUMA para a área referente.